Olá, queridos, a paz do Senhor! Esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem com o tema Imersos no Espírito nos últimos dias. A verdade prática está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, e está escrita assim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Hoje a nossa lição tem alguns objetivos. Três, o primeiro deles, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Segundo, apontar a implicação pneumatológica da profecia. E o terceiro, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Professor Joás, chegamos ao capítulo 47 de Ezequiel. Há um passo de finalizar o trimestre também, esse livro importantíssimo do Antigo Testamento. Já falamos, a última lição, por exemplo, a visão do tempo e o milênio, que nós trabalhamos muito, as duas últimas, a restauração nacional e espiritual e a visão do tempo e do milênio. Nós falamos depois daquele período de uma restauração, depois do cativeiro, que Ezequiel estava vendo esse período, mas também de uma restauração futura. Explicamos muito bem essas lições. E agora nós chegamos nesse tema importante que é imersos no Espírito, nesses últimos tempos, nos últimos dias. Lição extraordinária. É uma lição complementar a essas duas anteriores, que falam de uma restauração da nação de Israel, restauração completa, espiritual também. E aí essa restauração, ela chega a esse nível, de restaurar até terras áridas, o mar morto. E aí é o foco desse capítulo que nós vamos estudar hoje, que está aqui na leitura bíblica, do verso 1 ao 12 do capítulo 47. E fala aí desse rio que flui e sai direto do templo e vai sarar as águas do mar morto. E esse rio traz vida por onde passa. E isso é muito interessante. Isso aponta para uma restauração plena, física e espiritual também. Esse rio é uma figura muito clara de outras águas que são mencionadas na Bíblia. E a gente vai ver isso durante a lição. E aponta até para o agir, para a obra do Espírito Santo também na vida da igreja. Isso é muito interessante. Muito bom. Bom, professor, dois capítulos de Ezequiel, o capítulo 37 e o capítulo 47, é um dos capítulos mais, como é que eu vou dizer, são capítulos que os pregadores, os estudiosos, dão uma ênfase, dão um foco nesses dois capítulos. Primeiro, aquela visão do vale de ossos secos. E esse capítulo 47 que fala sobre esse rio, que o homem mediu mil corpos, dizendo que entrou e depois foi medindo, foi medindo até virar um rio que não tinha mais como andar. Esses dois capítulos são temas aí de muitas pregações, né? Tem muitas aplicações práticas nesses dois capítulos aí. E nesse aqui, a aplicação do agir do Espírito na vida do crente é muito prático. É um texto muito claro, muito prático para ser usado para esse tipo de aplicação. Por isso é preferência aí dos precadores, né? Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel. Capítulo 40, versículos 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estérias do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Professor, acho que na introdução nós já mostramos a que viemos, né? A visão escatológica do profeta nessa restauração e também essa região, essa região aqui que nós já falamos aqui do Arabá, do Vale do Mar Morto, que tem uma profecia de Zacarias importantíssima quando Cristo voltar a instaurar o milênio, que o monte das oliveiras vão se fender de alto a baixo, vai sair água e vai dar vida ao Mar Morto. É algo que a gente pode relembrar também, né? Zacarias concorda com outros profetas, né? Joel, por exemplo, o próprio Ezequiel. E assim, esses profetas, eles trazem narrativas de um ponto de vista diferente do mesmo evento. Zacarias chega a dizer que de águas que saem para o Mar Morto e de águas que saem para o Mediterrâneo também, né? Então, essa que sai para o Mar Morto é essa que Ezequiel está vendo, né? Ezequiel fala de onde ele vem, por onde ele passa e aonde ele chega. E o que acontece nesse curso aí, e assim, isso está em concordância mesmo com Zacarias. Você vê Joel capítulo 3 também, fala de águas assim, né? E aqui Ezequiel 47, né? Que é um texto mais conhecido aí, mais divulgado, por conta das aplicações aí que os pregadores preferem, né? Então, essas águas aí são mencionadas amplamente nas profecias. E a gente tem que lembrar também de Apocalipse, né? Apocalipse também fala de águas que correm do trono do Deus Altíssimo e do Cordeiro, né? E as servem de vida para as nações. Então, isso tudo parece estar em concordância, né? Falando de um mesmo evento, né? E é bom a gente lembrar, professor, que eu estava meditando muito nessa lição, estudando, e a gente vê muito como que as pessoas, algumas pessoas desprezam o Espírito Santo. E a gente vai falar dessa visão escatológica aqui desse rio, que tipifica a ação do Espírito Santo, a fluidez do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E a gente não pode desprezar essa verdade, né? Essa aplicação é a mais útil para nós, né? E Ezequiel, quando usa essa figura e quando descreve o curso desse rio aí, ele usa uma linguagem comum, né? E ele parece até fazer alusão de coisa comum entre o povo ali, né? Daquela cultura. Você vê no capítulo 18 de Josué, fala de águas que vinham do oeste, ao oeste do templo, né? Ele chama aí de o poço de Neftar, né? E a tradição judaica fala que os judeus, eles transportavam, né? Por canais subterrâneos, essas águas até o templo para serem usadas no serviço do templo, né? Eles chamavam de as águas de Etã, né? Então a tradição fala disso, então era algo comum entre o povo, né? Algo conhecido dos judeus. E a linguagem que Zacarias usa é uma linguagem que parte do conhecido para o que vai acontecer, né? Para uma revelação de algo que está lá no futuro, né? Isso é muito interessante e não é a primeira vez que Ezequiel usa esse tipo de artifício aí literário, né? Um outro profeta também que falou sobre esse rio, né? Foi Isaías, se não me engano está em Isaías 44, 3, né? Derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. São muitos profetas que concordam com essa ação do Espírito Santo, né? E que tem essa visão futura, uma visão escatológica futura dessa ação gloriosa do Espírito Santo. Muito bom. Capítulo 1º sobre o aspecto escatológico. O segundo a gente vai falar da implicação pneumatológica. E o terceiro capítulo, o contexto geológico do vale do mar morto. É muito bom esses três capítulos, essas três interações aqui, essa conectividade dentro da lição que a gente amplia o nosso conhecimento dentro da profecia. E a gente vai ver isso aqui. Ponto 1 e 2 aqui é a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalipse nas Escrituras Sagradas. A visão dessa passagem futurista e literal e as evidências tanto internas quanto externas dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, com símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Já falo muito sobre essa questão na lição anterior, na lição de número 11, esse novo templo e o milênio. O que nós estamos ressaltando aqui é esse rio que sai debaixo do templo. É muito interessante que na leitura diária, e a gente está falando muita coisa na leitura diária, o autor, o comentarista da lição, ele dá uma ênfase na leitura diária, falando exatamente desse rio, dessa ação do Espírito. Isso começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o Jardim do Éden, quando Deus plantou o Jardim do Éden, colocou o homem lá, e havia um rio, e esse rio dividia em quatro braços. Ele está falando ali, a literalidade do Gênesis não é sobre o rio, mas é sobre a fluidez do Espírito Santo na vida do homem. O texto, às vezes, é compreendido de vários pontos de vista diferentes. E há quem interprete esses textos aí, que foram alvos das nossas últimas lições, inclusive esse, capítulo 47, com interpretação idealista, metafórica, simbólica. E o argumento aqui é muito bom, se aqueles outros dois foram profetizados e pudermos ver a construção deles do jeito que foram profetizados, por que que esse aqui seria simbólico? Há essa profecia e não há razões para crer nem na crítica textual e nem na leitura mais desatenta, não há razões para crer que isso aqui é simbólico. O que faz alguém ver isso como simbólico são pressupostos que existem antes da leitura do texto, anteriores à leitura do texto. Isso não é uma coisa... Não é um jeito correto de ler a Bíblia, com pressupostos humanos. Então, não faz sentido essa interpretação metafórica desse texto. Então, se o templo não é metafórico, esse rio também não é. Esse rio, ele fala... Ezequiel está falando de um rio literal que vai sair ali do templo. E esse rio faz alusão à obra do Espírito Santo, sim. Isso não é metafórico. Tanto é que o próprio Senhor Jesus, em alguns discursos, fez comparações nesse sentido. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Os apóstolos falavam de um fluir do Espírito. O próprio salmista, quando olha para o céu, fala que há um rio que corre do trono do Altíssimo. Então, o Salmo 46. Então, ainda que esse rio seja literal, ele fala de uma obra tão literal quanto do agir do Espírito Santo. Que, na sua simbologia, do agir do Espírito Santo, ele é comparado a muitas águas diversas vezes na Bíblia. Então, a única metáfora que há nesse texto é essa. Todo o restante é literal. Quando a gente fala dessa simbologia, a profecia é muito bom. Isso é confirmado de Moisés a Jesus. E outros discípulos depois de Jesus também. Pedro, por exemplo, ele remonta essa profecia de Joel 2. Outros, Paulo, por exemplo, todos bebem da mesma rocha. E bebem da rocha, ele é rio. Pensa alimentar aí 2 milhões e meio de pessoas no deserto. Tinha que ser muita água. Tinha que ser muita água. Então, tinha que ser um rio. E no meio do deserto, e Paulo fala que essa rocha era Cristo. Então, ele dá muito exemplo. A Bíblia é cheia de exemplos. Eu fico assim, de certa forma... O próprio Moisés fala que essa rocha era Deus no meio do povo. Era Deus, era Deus. Eu fico assim, de certa forma... Nossa rocha não é como a rocha deles. Verdade, de verdade. Eu fico decepcionado com algumas invencionices no texto bíblico. Você falou um negócio muito importante. Quando a gente vai ler a Bíblia, eu não posso ler um capítulo isolado do contexto. Que o autor está passando a visão. Eu não posso ler isso. Bom seria se eu fosse ler Ezequiel, eu pegasse o primeiro capítulo e fosse até o 48. Me entender o contexto da profecia, o contexto do livro. O que Deus transmitiu ao povo através do profeta. Esse negócio de pegar um texto isolado e fazer isso aí, essas visões aí humanas, está muito errado. Isso não pode. Aí é bom a gente lembrar isso. Bom, professor. Ponto 2. E aí o Guia Celestial já falou muita coisa aqui dessa nascente do rio. Já citamos muita coisa desse templo aí na lição anterior também. Então vamos seguir. O personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana para medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Cicerone. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Interessante que nesse período aí dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico da visão. Depois que o Senhor passou por ela, nós estudamos no último domingo sobre essa visão do templo. Nós tivemos uma imagem aí muito importante que ao fundo dessa porta que Ezequiel está falando aqui, hoje há um cemitério. Hoje, nos dias atuais, essa porta está trancada, está fechada. Suleiman, né? Exatamente. Ele construiu um cemitério ali e fechou a porta. Ele construiu acima de onde estava a porta original. E ele fechou a porta, lacrou, quando soube das profecias, que o Messias, um rabino conceituado, entraria por ali e falou, não, ele não vai passar por um cemitério. E aí, para garantir, fechou a porta, lacrou, para garantir que ele não passaria por ali. Mas não se deu conta de que a profecia já se cumpriu, né? Ele já passou por ali. Já houve essa entrada triunfal e foi por ali. Então, quando o profeta vê esse rio saindo dali de baixo e fluindo até o Mar Morto, ele está vendo a porta fechada. E, assim, esse rei que entraria por ali, a essa altura da visão, ele já entrou, porque a porta está fechada e não vai mais ser aberta. Não há mais necessidade, porque a profecia já se cumpriu. Então, é interessante ele estar vendo essas coisas nesse tempo, ele está vendo agora, no nosso tempo. Ele está lá, tendo essa visão e ele vê essa porta fechada. Vamos remontar essa profecia, vamos reviver ela. Se realmente fosse cumprir hoje, as pessoas esquecem tanto, construir um cemitério ali, à frente daquela porta. Mas o Messias entrando por ali, digamos que ele fosse entrar, tá? Entrando por ali, ele esquece que o Messias, por onde ele passa, por onde esse rio passa da vida. Olha o capítulo 37 de Ezequiel. Isso é interessante para a gente pensar, né? Porque hoje tem um cemitério ali, né? Um fotógrafo descobriu a porta antiga, estava ali fotografando essa porta e o chão cedeu debaixo dele, caiu lá e ele viu o arco da porta antiga. E tem um cemitério ali também, vários ossos. Você imagina se isso acontece hoje, essa profecia de Ezequiel, esse rio sai dali. O que será que vai acontecer com essas ossadas que estão ali, né? Vida, né? Porque o rio, por onde ele passa, ele traz vida, né? E o Messias também, a trajetória dele, ele não suportava se encontrar com um cortejo fúnebre que ele não se continha, né? Ele tinha que levantar o morto, né? Então, se fosse hoje ele passar por ali também, ele passava pela porta do jeito que está mesmo, e aquele cemitério também não seria problema. Não seria. O que eu estou querendo falar, professor, é exatamente isso, que não existe nada impossível para Deus. A palavra de Deus, ela permanece, ela permanece. Então, por mais que o homem, por mais que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, né? O nosso inimigo, ele tenta se levantar contra Deus, se Deus determinou, meu amigo, está determinado. E Jeremias disse em 1,12, que ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Então, nada vai impedir o curso da ação de Deus, nada, 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 não existe nada que impede. É o ponto 3 aí, os novos frutos, já falamos muito dessa linguagem apocalíptica e escatológica, tem um paralelo muito grande com o livro de Apocalipse, e nessa visão aí, a árvore dará fruto, e o fruto é saúde para as nações. Ezequiel tem essa visão, mas isso a gente vai ver muito em Apocalipse. Principalmente no capítulo 22 de Apocalipse, versículos 1 e 2, a gente vê aí a ação desse rio. Professor, não tem nem o que discutir, né? A ação de Deus, né? Deus é todo poderoso, né? Ele faz o que quer, do jeito que quer. É muito bom quando a gente vê essas profecias e estuda ela num contexto assim, de um profeta que foi muito tempo antes de Cristo, aí vem Jesus, cumpre essa profecia e tem um cumprimento futuro também. E nós estamos nessa expectativa, né, professor? É interessante, está para acontecer a qualquer momento. Muito bom, muito bom. Professor, dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Te convido a permanecer aí, voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e o quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Professor, estava quando estudando essa lição, lembrei muito, a gente sempre fala de alguns livros, a gente sempre joga alguns insights aí de livros, né? Já falamos muito durante esse trimestre, muito, mas eu me lembrei de um livro do Francis Chan, se não me engano, o Francis Chan, O Deus Esquecido. Livraço, né? Como dizia o Léo. Ele fala sobre a obra do Espírito Santo, né? E é um livro muito recomendado para quem quer se aprofundar nesse tema, né? A gente fala isso porque tem muita gente que considera hierarquia na trindade, por exemplo, Deus é o maior, aí Jesus é um pouco menor e o Espírito Santo. Bom, pelo menos bíblicamente eu nunca vi essa hierarquia na trindade, não. Aqui nessa lição é usado esse termo, né? A terceira pessoa da trindade. Isso não existe, né? Não existe primeiro, segundo, terceiro. Os três são um. Jesus, quando fez uma oração por nós, né? Lá, João 17, ele orou por nós, ele pediu para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. Então não é a segunda pessoa, terceira pessoa, né? Os três são um, em igualdade, assim, de dignidade, de poder, de tudo. São pessoas distintas, mas igualmente poderosas, né? Igualmente Deus, né? Então é o mistério da trindade que não dá para explicar, mas é real, né? Então não dá para diminuir, e a gente faz isso o tempo todo, a gente diminui a pessoa do Espírito, né? A uma divindade menor do que os outros dois, né? E não é assim, né? Não é. Textos como esse mostram que não é assim. A gente vê a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Pois é. Lá no Gênesis, no princípio, lá no Gênesis 1 e 2, né? 1 e 1, Deus, no princípio criou Deus, os céus e a terra, a terra e a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A gente já via a presença, a pessoa do Espírito Santo desde o princípio, desde o início. E você vê a ligação simbólica entre o Espírito e a água, né? Você vê desde o Gênesis. E aí, as profecias que a gente já citou aqui, né? Joel 3, 3, 18, aí fala que da casa, né? Diretamente da casa do Senhor, do templo, flui uma fonte, e essa fonte de água, profecia de Joel 3. A gente já citou aqui Zacarias 14, águas puras que vivificam, Zacarias 14, 8, que fluem também da casa de Deus. O salmista fala dessas águas também, né? E assim, os profetas concordam que essas águas trazem vida por onde passam, né? E quando esse guia vai guiando Ezequiel através do curso ali dessas águas, no começo ela bate nos dedos ali, né? Ela cobre o pé somente. E aí, os primeiros, o primeiro meio metro, né? E aí ele vai, continua caminhando, continua caminhando, e aquilo vai no joelho, e vai cobrindo ele. De repente, ele não consegue mais, ele tem que nadar, né? Nos primeiros dois quilômetros ele já está nadando, né? Desse curso. Isso é pra ele ver da onde vem esse rio, né? Isso aí é pra ele estar ciente da fonte, né? Esse que está guiando ele nesse curso, né? É da mesma natureza desse que está fazendo o rio fluir, que fez o rio nascer, né? O rio só traz vida porque tudo que vem de Deus é assim, né? É dito isso até sobre a palavra de Deus, as coisas que Deus falou, que estão registradas no seu livro, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, né? Então, tudo que vem de Deus produz vida, né? Então, esse rio traz vida por onde passa, por quê? Porque ele vem do Espírito de Deus, né? A fonte dele é o Espírito de Deus, então é por isso que ele traz vida por onde passa. E Jesus deu uma ênfase no ministério do Espírito, mas uma ênfase enorme, enorme. E ele até falou isso, olha, qualquer um que pecar contra o pai e o filho terá perdão. Mas se pecar contra o Espírito, se blasfemar contra o Espírito, não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Olha a ênfase, a importância que Jesus dá ao ministério do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. E isso já vem, sido assim, falado, mostrado na Bíblia, desde o Gênesis. Ezequiel dá uma ênfase nesse texto, mas outros profetas já falaram, já mencionaram a ação do Espírito Santo. Ezequiel tem uma visão ampla da ação, né? E é legal demais. Bom, sobre a implicação pneumatológica. A pneumatologia, professor, é uma doutrina que nós estudamos na teologia sistemática, né? Que é a doutrina do Espírito Santo. A implicação disso na Escritura e na nossa vida é de uma importância que precisa ser ressaltada, né? Essa própria imersão, como está citado aí, né? Do profeta nas águas, ela aponta para essa imersão da igreja, né? No Espírito Santo, né? E Jesus confirmou isso aqui no Evangelho de João, capítulo 7, né? Se alguém tem sede, deixa vir até mim para que beba, né? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, né? Então, essa fonte que nasceu ali, na casa de Deus, né? Que Ezequiel viu sair dessa porta do Oriente, essa fonte, ela flui de dentro daqueles que andam com Deus, que estão imersos no Espírito de Deus, né? Que se deixam guiar pelo Espírito, né? Que vivem a vida do Espírito. Então, o paralelo é evidente, né? E o próprio Senhor Jesus faz esse paralelismo aí, para ficar mais claro, né? Bom, nesse tópico aqui, nós vamos tratar de três pontos aqui. Primeiro, as águas, depois o Espírito Santo, e por fim, imersos nas águas e no Espírito. As águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de mil côvados, ou quinhentos metros, aproximadamente, elas me davam pelos tornozeiros. Quinhentos metros mais adiante, as águas chegavam aos joelhos. E depois de mais quinhentos metros, as águas já estavam nos lombos. Quinhentos metros além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Versículo 6. Qual o propósito disso? Disseram, é necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Professor, isso dá um estudo, isso dá uma mensagem. A vida verdadeira, o Senhor prometeu vida abundante para quem andasse com Ele. E essa vida, ela flui exatamente do mover, da obra do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito, ele produz vida onde passa. A gente já falou isso, mas se você ler a carta do apóstolo aos romanos, no verso 2, ele vai deixar muito claro isso, que o Espírito é o Espírito de vida. É Ele que nos liberta da lei, do pecado e da morte. Então, andar no Espírito é andar naquela vida que o Senhor prometeu, abundante e completa de quem está em Cristo. Quem está em Cristo é liberto da lei do pecado e passa a provar da vida do Espírito, que é o Espírito de vida, o Espírito vivificante. Assim como esse rio passa e traz vida por onde passa, o fluir do Espírito também faz o mesmo tipo de obra, trazendo vida a quem está imerso nele. Professor, e o profeta precisava passar por essa experiência, assim como nós também, a igreja precisa viver isso todos os dias. Mas como ele falaria se ele não vivesse? Ele precisou mergulhar. O Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas, pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito a falar sobre o Espírito Santo no descrito de João 7, do 37 ao 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera, mata a sede, limpa, produz energia e mais uma série de coisas aqui que nós poderíamos falar. Mas uma das ações do Espírito Santo, professor, que eu fico assim maravilhado, um rio, por exemplo, de grande volume. Trabalhei muitos anos no estado da Bahia e a primeira vez que eu me deparei com o rio São Francisco, a dimensão, a extensão, a largura, a profundidade, eu tive que atravessar esse rio de balsa. Eu fiquei pensando na ação do Espírito Santo na vida do crente. Eu fiquei pensando o seguinte, o que pode cercar um rio daquilo com volume de água, o tanto que aquilo é pesado, e o tanto que aquelas águas são impetuosas, o tanto que as águas vão onde elas querem ir. Não tem nada que cerca essa força da água. Se há uma montanha na frente, a água vai indo. Se tem um obstáculo, simplesmente ela contorna o obstáculo e vai. Não tem nada que para um rio. E a obra do Espírito é bem semelhante. E a gente já falou aqui, até do texto de Gênesis, que traz esse simbolismo do Espírito com a água. E aqui são citados outros textos, a gente já leu João 7,37, 1 João 5,6, também um texto interessante, que mostra que a água é um desses símbolos do Espírito Santo. Mas o texto que o senhor citou lá no comecinho, Isaías 44, verso 3, despejarei sobre o sedento água, água pura, e torrente sobre a terra seca. E aí, no mesmo texto, ele diz, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, ele está falando de água, e aí, imediatamente, ele diz que tipo de água é essa. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Então, esse paralelismo, água e Espírito, está nas profecias, está no primeiro livro da Bíblia, está nos Evangelhos, e isso é de nos fazer pensar do quanto a gente depende do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, e o quanto a gente precisa se entregar. Não dá para ficar só com a água no pezinho, só nos primeiros meio quilômetro, 500 metros. Tem que avançar e deixar ele preencher a nossa vida inteira. Isso exige um pouco de esforço nosso em continuar caminhando rio adentro. Exige um pouco de liberalidade nossa. Você falou que exige um esforço humano, né? O Espírito Santo, esse homem, cor de cobra aí, que a gente sabe muito bem quem é, conduziu Ezequiel ao rio. Começou a andar com ele, mediu pelo menos os três primeiros mil côvados ali, esse homem mediu e as águas, mas no quarto, da quarta etapa ali, dessa medição, Ezequiel teve que fazer o quê? Ele não dava mais, tinha que nadar. Esse esforço foi de quem? É. Essa caminhada aí foi de quem? É porque se ele mede meio quilômetro, Ezequiel está indo, enquanto ele está medindo, Ezequiel está caminhando. E aí as águas vão do pé até o mergulho mesmo, em poucos, em poucos dois quilômetros. Um rio com esse volume de água da nascente até os primeiros dois quilômetros é impressionante. Mas é isso que ele viu e é isso que ele experimentou. E isso fala também da força do agir do Espírito, que é assim mesmo, é avassalador às vezes, tomado num bom sentido lógico. Mas o que eu quero dizer é sobre esse esforço humano, que ele precisou de dar uma... É preciso ir, é preciso avançar. Ele precisou ter atitude, precisou querer seguir, ele se dispôs, mas ele optou em seguir. Deus é um cavaleiro, ele não é invasivo. Imersas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica que está o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando as águas sanadoras que brotam do tempo de Deus. Já falamos aqui, professor, essa palavra Trindade, nós não vamos achá-la na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Essa palavra Trindade. Mas nós vamos ver a ação das três pessoas agindo de forma comum. Eles são um, mas a gente vê a distinção das três pessoas. Então, quando a gente fala assim, é a terceira pessoa, é por isso que muitos cristãos menosprezam a nação do Espírito Santo. Eu prefiro falar o Espírito Santo. Ou pode até usar a palavra Trindade. A pessoa do Espírito Santo. Classificar isso aí torna-se quase que uma forma hierárquica. Isso não é certo. Esse tipo de hierarquia vem de heresias antigas da história cristã, do arianismo até aqui, que vem trazendo esse tipo de hierarquia. Coloca o Espírito Santo como uma pessoa menor. Até o filho, às vezes. Sim, sim, até o filho. Embora quando você vai estudar Trindade, você vê que no momento da encarnação, aqueles 30 anos da história da humanidade, tão diferentes, a pessoa do filho se submete a um estado menor. Então, é uma Trindade econômica. Ali ele é menor do que o Pai, menor do que o Espírito. Mas é só naquele momento da encarnação. E na encarnação de um homem, né? Depois, quando ele volta para o seu trono, ele é assunto aos céus, ali na frente de todos aqueles discípulos, ele recebe um nome sobre todo nome, e ele é glorificado de novo no céu e agora, né? Ele está na mesma altura das outras duas pessoas, né? Então, a Trindade voltou ao seu estado original. É importante a gente falar isso, professor, que há muita heresia nisso aí. Nosso Deus. Muita heresia. Por exemplo, fizeste um pouco menor, mas nós estamos falando da natureza humana. Filipe, esses dois falam da quenose, do grego esvaziamento, mas Jesus em seu ministério terreno, ministério humano, ele foi 100% homem, mas ele não deixou de ser Deus. Não perdeu a natureza de Deus. Ele só não... Ele deixou os atributos lá, mas não perdeu a natureza. Ele foi completamente dependente do Espírito Santo, completamente submisso ao Pai, dependente do Pai, porque ele estava numa condição menor. Exatamente. Mas isso não tirou dele a natureza de Deus. Não, não, não. É bom a gente lembrar isso aí. E um negócio que eu achei muito estranho quando eu vi isso a primeira vez, na época, eu lembro-se direitinho que na época, eu até perguntei ao pastor Zé Deco, pastor, eu achei essa expressão estranha no credo de Niceno 325, né? Deus de Deus. Quando foi exatamente discutir esse papel ou a ação do Espírito Santo, lá nesse tempo, 325, já tinha um preconceito em relação ao Espírito Santo. Quando eu falo preconceito, eu estou falando assim, essa dificuldade de crer em muitas coisas. aí, esse credo fala do Espírito Santo e fala da essência, da substancialidade, né? Vamos falar assim, da essência mesmo. Deus de Deus. Ou seja, os três, eles são um, eles têm a mesma essência, eles comungam da mesma personalidade, dos mesmos atributos. Tem nada de diferente um do outro aí. Nada, nada, nada. Bom, professor, capítulo 3º aí, vou só citar rapidinho aqui sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvores, o Mar Morto, a vida no Mar Morto e sobre os charcos lamaceios de sal que são restaurados. Quando esse rio passar, vai trazer vida? O contexto geológico aí é que aquilo ali não tem um matinho, uma graminha ali em lugar nenhum. Aquilo ali é árido, né? É um deserto completamente árido e, assim, de acordo com as profecias, Zacarias, a gente já citou aqui Zacarias 14, né? De Jerusalém vão fluir fontes, né? Para tudo que é lado ali da terra, né? E, assim, essas fontes vão trazer vida por onde passarem. Então, esse contexto geológico aqui de aridez, né? De deserto, isso vai passar a ter frutas, né? Das melhores qualidades, né? E essas águas vão trazer vida consigo, né? Peixes de todas as espécies, inclusive o Mar Morto, onde não tem vida nenhuma, né? Ele vai voltar a estar cheio de peixe, estar cheio de vida, né? Então, o contexto aí é esse, né? E coisa que a gente já falou também, né? Vou só fazer um destaque aqui rapidinho a gente encerra. O Mar Morto hoje é uma riqueza natural, assim, extraordinária, mineral. O Mar Morto, eu li essa matéria, deve ter uns 20 anos, mais ou menos, uns 20 anos, mais ou menos, que o Mar Morto tem mais de um trilhão de dólares, quando você vai ver, em termos de magnésio, sal, potássio, mais um ferro, mais uma série de... Minerais. Muitos minerais. Mas não tem vida. E o sal, né? O sal, ele tem três vezes mais sal do que os outros oceanos, dos outros mares e tal. E eu provei uma gotinha, né? Pastor amigo nosso lá de Friburgo, Pedro Simão, foi... Ele fez a proeza de guardar um pouco de água, curiosidade, né? Para trazer para os amigos. Porque ele experimentou aqui, não acreditou que aquilo era daquele jeito. e colocou numa colher, eu peguei uma gotinha, e é insuportável. Queima, né? Queima a língua. De tanta acidez, né? E a salinidade exagerada. Então é muito interessante pensar que aquilo ali vai ter vida, né? É só uma obra de Deus mesmo. E é por isso que nós falamos do Espírito Santo como Deus. Recomendo a leitura desse livro do Francis Chan, Deus Esquecido. Você vai ficar surpreendido com esse livro. Procure uma livraria evangélica, adquira esse livro e você vai ver o tanto que é importante sabermos mais sobre o Espírito Santo. Ficamos por aqui, nos despedimos na paz do Senhor e voltaremos na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. abraço. Táorte da paz do Senhor do Senhor, né? E onde? Tchau! 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 Obrigado.